Muitas ovelhas têm desaparecido por aqui. Alguns predadores estão de olho nelas há algum tempo e eles começaram a atacar. Existe uma grande lista de possíveis suspeitos, desde grandes felinos como os pumas, até outros predadores como lobos e coiotes. No entanto, geralmente durante o ataque desses animais, alguns vestígios são deixados para trás. E nesse caso, isso não está ocorrendo. Esse predador não está visando apenas ovelhas doentes ou fracas. Ovelhas jovens e saudáveis também estão sendo atacadas. E a principal suspeita desses ataques é uma predadora poderosa que aparece nos céus e carrega as ovelhas para cima. As águias Quando a águia ataca a ovelha, ela vai pular e enfiar suas garras nas costas da ovelha, que vai ficar tentando se soltar. Se for uma ovelha adulta, ela terá mais chances de lutar para escapar. Isso também vai depender do tamanho da águia, já que algumas águias podem matar até ovelhas adultas. No entanto, os filhotes são atacados com mais frequência, e depois de serem mortos, eles são carregados pela águia em imagens impressionantes. Em alguns casos, mesmo o filhote ainda estando vivo, é carregado até o ninho ou para alguma grande árvore, onde será morto e devorado. As águias são realmente predadoras admiráveis. Conseguir matar e carregar uma ovelha dessa adulta é um feito e tanto. A CIDADE NO BRASIL